Olá, eu sou Carlos Cabral e hoje, pela proximidade das festividades de Páscoa, eu vou dar uma das receitas mais populares de bacalhau, o bacalhau Abraça. Me aguarde! Receita de bacalhau Abraça, ingredientes para seis pessoas, um quilo de lombo de bacalhau Abraça-Code de salgado, um quilo de batatas, meio quilo de cebolas, três dentes de alho, seis ovos, um litro de leite, 350 ml de azeite, um maço de salsa picada, sal e pimenta a gosto. Modo de preparo. Aquecer o azeite e colocar para dourar os alhos cortados e, em seguida, reserve. Neste mesmo azeite, fritar as batatas e, em seguida, reservar também. O mesmo fazer com as cebolas, ou seja, fritar no mesmo azeite e reservar. Novamente, aproveitando o mesmo azeite, fritar as lascas de bacalhau desfiado. Quando o bacalhau estiver levemente dourado, acrescentar tudo o que estava reservado, as batatas, as cebolas e os alhos já fritos, mexer bem e retirar a panela do fogo. Em uma tigela, à parte, bater bem os seis ovos temperados com sal e pimenta a gosto e, imediatamente, juntá-los à mistura do bacalhau com as cebolas, com os alhos e com as batatas. Levar novamente ao fogo baixo, mexendo constantemente com uma espátula, até que os ovos coagulem, mas de um modo de ficarem macios. Servirem uma travessa de louça ou de barro pré-aquecida, adicionando em cima do prato o maço de salsas bem picado. Esta é uma das mais tradicionais receitas da culinária lusitana, o bacalhau à brasa. É um prato muito bem elaborado, neste caso, este foi elaborado com o bacalhau com porto, o lombo somente, aquele que é congelado e dessalgado. Para a elaboração deste prato, além de cebola, batata palha, no final dele, para terminarmos, vão ovos batidos, temperados com pimenta do reino e sal, o que dá um certo gosto um pouco mais acentuado ao prato. Portanto, para acompanhar esta iguaria, nós vamos degustar o Quinta da Fonte do Ouro, um vinho do Dão, feito exclusivamente 100% com a casta Touriga Nacional, que é a casta rainha da vitivinicultura portuguesa, e que tem a sua origem na região do Dão. Este é um vinho que passou um certo tempo em Tornel de Carvalho, e notem pela sua cor, a beleza que é, a complexidade que tem, e é um vinho extremamente encorpado, um vinho de muita personalidade. Aromas típicos, característicos das frutas de Touriga Nacional, frutas vermelhas, maduras, que é muito importante. Já já vamos degustá-los, mas antes de mais nada, vamos provar um pouco desta iguaria. Aqui vocês percebem o ovo, essa parte toda amarelada do prato, que foi colocado no fechamento do produto. Como todo prato de bacalhau, este é um prato de família. E sendo um prato de família, nada melhor do que celebrar a Páscoa em família comendo bacalhau. Sempre que você for receber muita gente na sua casa, e vai servir bacalhau, eu sugiro de introdução que você sirva os bolinhos de bacalhau. A Bom Porto já tem esses bolinhos prontos, é só fritar. Eles vêm congelados, num azeite bem quente. Em cinco minutos você tem uma porção de bolinhos assim. Então, para qualquer pessoa, de aperitivo, antes que todos sentem-se à mesa, vá servindo algum vinho branco, de preferência um vinho verde, com os bolinhos de bacalhau. E em seguida, vá para esse prato. Páscoa é celebração. Páscoa é família. Páscoa é um momento de união. Nada melhor do que sentar numa boa mesa e poder degustar um belíssimo prato, sempre acompanhado de um vinho de excepcional qualidade. E é o caso deste vinho do Dão, que tem um buquê que, lamentavelmente, vocês não estão podendo sentir, mas é um grande vinho. Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Toda quinta-feira, você terá um vídeo novo para assistir, uma receita e uma dica de vinho. Lembre-se, se for dirigir, não beba. Até o próximo programa e uma feliz Páscoa. Está debatado. Meu Deus do céu. Hum, que vinho bom. Música 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 Legenda Adriana Zanotto